Agora a gente está chegando aqui no sítio Ecoturismo Bendito Sossego. A gente vai fazer umas imagens, a gente esteve da outra vez aqui, mas a gente não conseguiu colocar o drone. Hoje eu vou ver se consigo botar umas imagens de drone para vocês aí, que acho que vai ficar legal. Curte aí, curte o canal aí, compartilhe com os amigos aí, deixe um like para ajudar a gente. A gente nunca pediu, é a primeira vez que a gente está pedindo, para que você dê uma contribuição com o nosso canalzinho aí, ajude o nosso canalzinho a crescer. Que é para incentivar a gente a buscar mais conteúdo para vocês, tá bom? Valeu! Um abraço a todos! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí é o começo de criação é tudo certo é tudo bem tudo bem tudo bem tá lá e aí eu acho que a chuva nós saímos de lá com chuva mas não tá bom o tempo aí é aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal